Estou passando aqui hoje para contar para vocês que aqui em Duque de Caxias está acontecendo o edital Paulo Ramos. O edital Paulo Ramos vai contemplar 300 artistas com esse prêmio de R$ 1.200. Então você, artista independente, não independente, que seja morador de Duque de Caxias faça a sua inscrição para poder ser contemplado a esse edital. Lu, que artista, cantor, dançarino, produtor, ator que você tenha no mínimo um ano de atuação dentro do município de Duque de Caxias. O que você vai precisar fazer? Está com dúvida? Entra lá no site Empodera Samba porque está a matéria lá. Está aí também no Instagram. Ok? Então eu convido a vocês porque tem pouquíssimos inscritos. só tem 50 inscritos, são 300 premiados. Então convido, convoco a você, artista independente, morador de Duque de Caxias. Você que conhece artistas independentes em Duque de Caxias. Chama essa galera, faça a sua inscrição. Tem que ter, descrever que projeto que você vai fazer. Tem que ter objetivo, justificativo e público-alvo. Pode ser um projeto que você já apresentou no passado. Você pode editá-lo e colocar no edital Paulo Ramos. Então, meu amigo, minha amiga, um abraço, Genival. Um abraço, Maria Clara. Passa pra geral, bota no bocão. É fofoca, mas fofoca do bem. Ganhar mil e duzentos reais nessa quarentena. Então vambora, se inscrevam. Você é morador de Duque de Caxias. Temos quatro distritos. Vários fazedores de cultura. Então não tem como só ter 50 inscritos. Precisamos bater essa meta. Porque a inscrição fecha dia 16. Então eu conto com você. O link, vou repetir, entra lá no site do Empodera Samba. Tá lá na matéria. Tá aí também, no Instagram, Empodera Samba. A matéria. Tá o link, tudo direitinho. Então, conto com você. Vambora. Vamos conquistar. Isso é um direito nosso, quanto fazedores de cultura. Ok? Porque aqui, você tem empoderamento. Beijo. 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 Beijo.